E aí E aí Bora resolver um negócio ali, mas eu, cumpadi Vambora, cumpadi Bora ali moço, muda aí Bora pegar um cabalinho agora, agora Sobe aí, vambora Não é, cumpadi, vambora, rapaz, deixa comigo Ei, rapaz, quer saber se é onde? Eu sou onde, senhor Ei, rapaz Ei, rapaz Ei, rapaz Eu te mato, filho Eu te mato Não dá pra você não, pô? Não dá pra você não? Tá vendo aí, ó? Por isso que não anda mais eu Eu sou o caba aqui, ó a guia de confusão Por isso que não anda mais eu, deixa o jeito aí, ó Eu te mato, Marroni 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 Arruma, Marroni ANRUMA Madrid